O ônibus de duas linhas circulares partem de um mesmo ponto inicial. Os ônibus da linha X, de percurso menor, partem a cada 20 minutos. Os da linha Y, de percurso maior, a cada 35 minutos. Se os ônibus de ambas as linhas partiram simultaneamente, no referido ponto inicial às 7 horas e 25 minutos, então a próxima partida simultânea de ônibus de ambas as linhas ocorrerá às, pediu a próxima partida. Galera, toda a questãozinha que passar essas três ideias que eu vou colocar aqui no quadro, primeira, tanto em tanto tempo. Deixa eu botar tanto em tanto tempo. Tá? A segunda, num instante, eles estão juntos. Perdão. E a terceira, a próxima vez que vai acontecer. O que vai acontecer? Sempre que a questão passar essas três ideias, você vai ter uma questão de MMC. Acabou. Sempre, 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 sempre. Sempre que a questão passar essas três ideias, nós temos uma questão de MMC. Tudo bem? E essa questão passa. Por quê? Diz que o X a cada 20 minutos, o Y a cada 35, um instante eles estão juntos, deu o horário, pediu a próxima partida. Então, é só calcular. Primeira coisa, calcular o MMC dos minutos ali. Depois que se preocupa com 7 horas 25. Vamos lá. Quais são os minutos? 35 e 20. Tudo bem? Quem divide aí? O 2 divide? Sim. Então, aqui é 35. Aqui é 10. 2 divide? Sim. 35 e 5. Agora vai ser o quê? O 5, 7 e 1. E aqui, 7, 1 e 1. Tudo bem? Agora você vai e multiplica geral. 7 vezes 5, 35, 70, 140. Ou seja, são 140 minutos. Tudo bem? Ou seja, isso acontece a cada 140 minutos. Pessoal, 140 minutos, na real, são 2 horas e 20 minutos. 140 minutos, na real, são o quê? 2 horas e 20 minutos. Por quê? 1 hora tem 60. 2 horas tem 120. Então, tem 2 horas, mais 20 minutos. Tudo bem? Aconteceu as 7 horas e 25. Daqui a 2 horas e 20... E 22 horas e... Ah, tá. Daqui a 2 horas e 20 minutos vai acontecer de novo. Então, é só você somar. Você vai pegar 7 horas e 25. E vai somar com 2 horas e 20 minutos. Vai dar a próxima hora. Acabou. É só fazer isso. Só somar o MMC. Aqui dá 45. E aqui dá 9 horas. Então, isso acontece a cada... Vai acontecer de novo. Às 9 horas e 45 minutos. Marco o V da vitória. Letra B. É só fazer... Vai acontecer...